Este som representa o hip hop, o pop vem na inclusão, respeito e consideração A lealdade faz parte das nossas vidas a cada dia Considero as pessoas legais dessa terra, todos é iguais O pensamento, a personalidade que faz a diferença Deixo um salve para muitos, represento hip hop ao pop Com o som, trago boa sintonia O som é a nossa cara e com vocês eu fico mais a pampa Com o som, represento o penoso Agora deixo um salve para muitos, represento a música e o som Com o moarte de rimar, o som é a nossa arte e nos transporta para o infinito O céu está estrelado e destilado no universo observa a lua Um novo dia, uma nova trajetória O som é a nossa cara e com vocês eu fico mais a pampa Gosto do que é novo, gosto da boa sintonia Completamos tudo, são nossas vidas Não termina aqui, vamos além do infinito Gosto do som, gosto dessa vida Ela é feita para viver, com sorrisos Quero ver vocês sorrindo, vivendo Sinta boa vibração, ela pode te levar para o infinito Dos pensamentos e conclusões A reflexão, oh Deus, confere nosso som Nossa música, o som, fazemos parte de tudo Ficam estes trilhos, assim livre na caminhada Completando tudo na cena Aqui é o voz, 24 horas no ar Dia e noite sem parar Faça rima do cotidiano que mostra muito bem a identidade da cidade Rembo-vite eletrizante Neste som, represento na cidade de São Paulo a metrópole global Trânsito caótico, mas ao concluir convisto a sua admiração Adrenalina ao vício como uma dose de vodka ou de whisky O efeito te leva até as alturas Aqui, tudo a seu alcance Na mega cidade, 24 horas sem parar Essa inclusão, hip hop e ao pop Que mostra muito bem a minha personalidade Junto com a arte de rimar E estilos e estilos, eu chego até vocês Agora passo a inclusão da MPB Hip hop e ao pop, cenário importante cultural Na cidade globalizada, vários indivíduos arranha-céus Analista representante, supervisores aos clientes Produtos e serviços O carro, a moto, a combustão Gasolina ou vapor Movimento, o frenete sem parar Eu me identifico nas rimas, nos versos Na metrópole, grande, muita inspiração Neste som, represento em São Paulo Sirem, América do Sul, Brasil Filmes, atorn blow Edugem, América do Sul, Brasil E vamos lá E vamos lá E aí